O dia desta sexta-feira, 1 de junho, é de glória para Rui Patrício. O jogador tomou a decisão de rescindir o contrato com o Sporting após as agressões que sofreu na Academia de Alcochete a 15 de maio. Rui Patrício tem várias razões para celebrar no dia de hoje. O guarda-redes da Seleção Nacional rescindiu o contrato laboral com o Sporting após Bruno de Carvalho ter tentado travar a assinatura do contrato com o Wolverhampton. Leia também, Rui Patrício rescinde contrato com o Sporting. Na manhã desta sexta-feira, 1 de junho, a Seleção Nacional reuniu-se para se preparar para o jogo amigável deste sábado, 2 de junho, contra a Bélgica. Quem esteve no recinto foi Vera Ribeiro, a mulher de Rui Patrício, que mostrou todo o seu apoio neste dia feliz, mas complicado para o jogador. Espreite ainda, Bruno de Carvalho não sabe onde está a filha e vai avançar com queixa a polícia. No Instagram, Vera partilhou várias imagens de Rui rodeado de crianças que hoje celebram o Dia da Criança junto dos jogadores da Seleção Nacional.